Cúmplices de um resgate. O clima é de comemoração, menos pro Joaquim. Por que você tá assim comigo? Você sabe muito bem. Eu não sei, não. E Benjamin se aproveita da situação. Você não vai fazer nada, eu tô aqui. Não vale a pena. A separação é sofrida. Eu queria tanto que você ficasse aqui. Tanto que... Isso. Nem a Isabela aguenta. Cúmplices de um resgate. Hoje, oito e meia da noite, no SBT. Tchau.